Aqui, a diferença começa pela qualidade Eita porra Pra nos largar, tu querendo atrasar Fica firma, o cabeça no lugar Tô no goi do cifrão, pra ficar patrão e te resgatar Tô no goi do cifrão, pra ficar patrão e te resgatar Tô no goi do cifrão, pra ficar patrão e te resgatar Tranquilidade pega nada, vamos se trombar com a bonada Cada um com uma na vila, grata no banco do lado, acompanha mais gata Tranquilidade pega nada, vamos se trombar na bachada Cada um com uma na vila, grata no banco de cor, acompanha mais gata Money, muito money pra nós Money, muito money pra nós Eita porra Money, muito money pra nós Money, muito money pra nós Na pista sobre nós Na pista sobre nós DJ GK é veloz DJ GK é veloz DJ GK é veloz Eita porra DJ GK é veloz Vamos quitar as coisa desse lado Tudo passando batido Os camuflado pagando te amigo Um balandão querendo ser bandido Nossa quebrada se resume inicio Tô no goi do cifrão, pra ficar patrão e te resgatar Tô no goi do cifrão, pra ficar patrão e te resgatar Tô no goi do cifrão, pra ficar patrão e te resgatar Tranquilidade pega nada, vamos se trombar carbonada Cada um com uma na vila grada No banco do lado acompanha mais grata Tranquilidade pega nada, vamos se trombar na bachada Cada um com uma na vila grada No banco de cura acompanha mais grata Money, muito money pra nós 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 Mais uma exclusiva Do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ KNOX